O que é isso? O que é isso? Estou em Medellín, que é isso? E para dizer que é um comete, está totalmente estático, está totalmente estático. Estou em Medellín. Estou em Medellín. Estou em Medellín. Está totalmente estático, não se move. Nada, não se move. Estou em Medellín. Não sei o que é. Tinha... Se move pouco. Tinha naranja, azul, verde, tipo morado. Não sei. Não sei o que é. Bem... Estão chegando os Anunnaki. Estou em Medellín. Estou em Medellín. Estou em Medellín. Estou em Medellín. Estou em Medellín.